Fala galera, aqui é o meu canal, aqui é o Pietro Bar e estou fazendo mais um vídeo para o canal Galera, é a segunda vez que eu estou fazendo esse vídeo, ou seja, está bem difícil de fazer esse vídeo E o vídeo super saiu de hoje, e eu ganhei essa minha skin do Barrio Mago Hoje eu estou jogando com o André, com o bate duplo Então, enrolação, bora lá Galera, tipo, eu estava pensando de vocês mandarem perguntas nos comentários para eu responder Entendeu? Tipo, um vídeo falando mais sobre mim, dessas coisas, sabe? Ui ... Uuuu ... Fuuu... Não tira essa pai para me dar de 480 de vida Quer dizer, menos Aí é... Miro, mirou, 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 mirou Oito, oito, oito Oito, 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 oito Oito, oito Nossa, morreu ao mesmo tempo No outro vídeo eu pensei que eu tava muito fazendo isso aqui Isso, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Meldo, por quê? Eu tô colocando a mão no negócio de ouvir Aí você só, aí fica com esse som aqui, ó Tá vendo? Eu paro de fazer isso Agora nós vamos de cobra, olha Rosa, para de rosa Tu, tu Meu Qual é o lezinho bolado, né? Aquilo lezinho maroto Ela disse que elas perdem vida E a gente aí roxa nelas, quando elas perderam vida Então, já foi do Beleleu Opa, o robôzinho é nosso Não roubou, não roubou Meu Deus, não, 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 não Ah, velho Agora, vamos, 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 vamos Olha isso Vou te dar na make Ah, mano Ah, mano Esses dias eu tava querendo Vou pra caixa Mas eu, ah, porque eu não compro caixas Porque será, né? Porque eu não tenho gema Algum dia eu ainda vou gemar Não sei que dia Mas eu ainda vou gemar Do boot Isso é melhor que eu É tipo É tipo Ah, como? Ah, não, não, não Como? Como disse Como? Deixa eu perder Um Daryl de Sei lá em quantos Zinhos de vida Ah, vou de Spike Concei, concei, concei Ah, vou jogar de um Pique Gemma, mano Não sou Administrador Não Vamos lá Mais uma partidinha Mano E no vídeo Que eu Vamos postar, né? Porque eu já paguei Eles Eu Tava falando Também Que a Supercell Ela não Faz que elas não Vê as skins Que a Comunidade faz Sai por dinheiro Sai por dinheiro, né? É Não Faz muito dinheiro Ao menos Deu Tipo, colocar um mapa Da comunidade Porque eu não Coloco Skin da comunidade Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Toma 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 Meu Deus do céu Ai, vou morrer Vou morrer Morrer pro robô Ah, não Morrer pro robô Ai, não Morrer pro gênio Não 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 Ah Acho que vou parar de jogar com o André Eu vou jogar com as partidas sozinhos Colocando não perturbe Agora eu vou jogar Eu vou jogar roubo Jogar de Barley Galera, eu tô falando disso em todo o vídeo Eu sei que é chato, mas Por favor, entra no clube Por favor Vocês vão Além de estar ajudando o clube Vocês vão Já vão Pra Poder jogar Com o Vai ser Legal De Jogar Entendeu Tá, isso é bem chato Eu não gosto Eu tô falando disso em todo o vídeo Mas Se vocês quiserem jogar mesmo comigo Aí vocês Tipo, eu chego Aí eu passo Aí chega e passa todo o meu grupo E aí a gente fica lá tacando Aí fica os dois grupos Só tacando Só tacando Até que aí alguém Né Alguns dos grupos Quebra o cofre E aí acaba a partida O objetivo do modo é Quebrar o cofre Ou seja Dar Só quebrar o cofre E acaba Partido Toma Já tomou Aquilo ali Borges 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 Não Não Nossa Tomou Tomou Feio Esconde Corre 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 Ai Meu Deus Nossa Nossa Toma 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 Ficou parado Tomou Ah Deixa eu apelar Não Eita Eita Pelo Do céu Ah Não 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 America Chega Eita Qui A Queira ? Olha Queira Ou seja Queira Adolescere Com Vou Ci Busca 萝 Ah, perdemos, perdemos, perdemos Nossa, fiquei a partida inteira sem falar nada Às vezes eu fico focado, né? É, galera, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Não sei se eu joguei pouco, mas Eu vou encerrando o vídeo por aqui E se vocês gostaram, né? Já deixa aquele like Pra gente, pra eu saber que vocês estão gostando do vídeo Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like Então, eu estou saindo do... Vou copiar a saída do meu amigo Eu acho que eu estou vazando aqui Porque eu já estou com sono Valeu, falou E um tiro de spike em vocês